considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a regulamentação das atividades econômicas desenvolvidas em logradouro público previstos no Código de Posturas do município de Belo Horizonte, que pode ferir a dignidade dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados, que já se fazem presentes. O senhor Elidio Fátima dos Santos, diretor-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Informais. Vou convidar o senhor Elidio para compor aqui conosco à mesa. O senhor Rogério Teixeira dos Santos, presidente da Associação dos Pipoqueiros Microempreendedores. O senhor Elidio Fátima dos Santos, O senhor Elidio Fátima dos Santos, o senhor Elidio Fátima dos Santos, A presidência quer convidar também à mesa o senhor Edival José Roberto, diretor da Associação dos Microempreendedores de Minas Gerais. O senhor Edival também vai compor aqui conosco. Bom, como a previsão do início da nossa reunião de convidados estava para as 9h30, nós já estamos aqui a 9h45, a comissão, por questões até regimentais, precisa dar início aos trabalhos, e é claro que outros convidados ainda se farão presentes no decorrer aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa. E eu queria aqui só explicar a motivação dessa nossa audiência. Nós já tínhamos nos encontrado, não é, Sili? Em outras oportunidades, até mesmo o anterior processo eleitoral, e falávamos da importância de debater aqui na Assembleia a questão dos trabalhadores, dos trabalhadores de lograduro público na cidade de Belo Horizonte. A situação dos microempreendedores individuais, dos pipoqueiros, dos lavadores de carro, todos aqueles trabalhadores que atuam, vamos chamar assim, numa economia informal e autônoma dentro da cidade. Nós estamos aguardando aqui a presença do João, que foi vereador em Belo Horizonte, participou muito na construção dessa legislação também, no Código de Postura do município de BH, que trata do acolhimento dessas atividades. Então, até o João chegar, nós vamos aqui contextualizar. O que nós queremos? Nós queremos que, dentro de um contexto, de uma grave crise econômica que passa o nosso país, e hoje nós já estamos falando em mais de 20 milhões de desempregados e subempregados, ou seja, de curto prazo e nem de médio prazo, não será possível gerar emprego formal para todos esses trabalhadores. Qual é a saída para garantir a subsistência, então, dos trabalhadores? Nós estamos falando de um contingente expressivo de pais de família, de pessoas que querem trabalhar de maneira honesta, dentro do regramento legal da prefeitura e também do próprio Estado, e poder ali garantir a subsistência suíte de sua família, sem o prejuízo de concorrência com o mercado formal. Até mesmo que muitas atividades que são desempenhadas pelos profissionais autônomos do logradouro público não são atividades desempenhadas pelo comércio formal, ou a prestação de serviço mais formal. E, mesmo quando tem a presença, nós não precisamos fazer essa disputa do espaço, porque você tem essa possibilidade de extinção das áreas de permissão para a atividade. O que ocorre também, muitas das vezes, é que, no exercício dessas atividades, há uma série de violações de direitos, às vezes por parte de fiscais, às vezes por parte da guarda municipal. Então, quer dizer, o poder público, claro, ele tem que fazer cumprir aquilo que está previsto no dispositivo legal, mas deve fazê-lo de maneira a garantir e resguardar a integridade do trabalhador, o respeito ao direito humano do trabalhador, resgatar a proteção, a defesa do bem material, dos pertences materiais deste trabalhador. Então, nós também precisamos conversar sobre isso. E é claro que tem que chegar um momento que temos que fazer a seguinte pergunta. Aquilo que está disposto na legislação no município é aquilo que está em consonância com a real necessidade dos trabalhadores e do povo de Belo Horizonte? Eu não sei. A gente vai ter que conversar um pouco sobre isso para poder compreender como que isso se dá. Então, eu quero aqui hoje, nessa reunião com convidados... Eu queria convidar aqui também, já está presente conosco, o senhor Jarbas Arendes Júnior, coordenador do projeto Vida... Projeto Vida, é isso, não é? Jarbas, por favor, Jarbas. Então, a ideia nossa aqui, Jarbas, hoje é fazer um pouco um bate-papo, sabe, da condição, da situação desses trabalhadores, o que a Assembleia Legislativa, dentro de suas competências, sem entrar em prerrogativa, que é exclusiva do município, nós sabemos disso, mas que ela pode propor, se ela não puder propor, sugerir, recomendar, encaminhar, o que nós podemos fazer para tentar construir aqui uma condição melhor de vida, de possibilidade para aqueles que trabalham na atividade de lograduro público, que é aqui que nós estamos dizendo. E tem surgido uma proposta interessante que a gente possa ter no Estado de Minas Gerais, o Movimento dos Trabalhadores de Lograduro Público, MTLP. Claro que hoje falar em luta organizada de um movimento social está difícil, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, sinaliza pela criminalização de um movimento social, já aponta o movimento dos trabalhadores sem teto como um alvo, o movimento dos trabalhadores sem terra como um alvo, aponta até mesmo de sinalizar que possam ser considerados esses movimentos, movimentos terroristas, então olha que absurdo que nós chegamos, movimentos que existem em nosso país há décadas, prestam um trabalho relevante, funcionando como um componente de tensão com os próprios governos para que se acelere a garantia daquilo que está instituído na própria Constituição, eles não estão inventando moda, e a gente sabe que há governos que são mais simpáticos às lutas populares e de trabalhadores, e há governos que são mais reacionários e reticentes, então o movimento social, ele funciona como um mecanismo para que os governos atentem para aquilo que já está garantido, inclusive na legislação do nosso país, e o determinado governo, espero que isso seja apenas bravata, fique só no campo da bravata, mas diz de uma possibilidade de criminalização dos movimentos sociais. Então a gente está falando aqui de criar um movimento da luta dos trabalhadores, de um alugador público, e isso é importante, e outra coisa que está garantida também na Constituição, a organização da sociedade, a luta de trabalhadores, eu não sei como é que vai ser isso, como é que eles compreendem isso, mas a gente precisa aprofundar. E eu não tenho dúvida que as principais conquistas que hoje os trabalhadores no nosso país possuem vieram da sua capacidade de organização, da sua capacidade de luta, não vieram somente da simpatia, do carisma de um determinado governo. Já tivemos governos mais simpáticos às causas dos trabalhadores, isso é verdade, mas o resultado concreto dessas lutas, que é aquilo que está estabelecido na legislação, e não é muita coisa, tem que parar de achar que o trabalhador tem direito demais, tem nada, tem um tiquinho. Um pouco o que nós avançamos vieram dessa capacidade organizativa e de luta, de mobilização da classe trabalhadora. Então é isso que nós queremos falar aqui um pouco, dentro desse contexto, fazendo um recorte específico para os trabalhadores autônomos do chamado logrador público aqui na cidade de Belo Horizonte. Ok? Falei bastante? Quero então passar aqui para os nossos convidados que já se fazem presente, para poder fazer uma exposição inicial, pedir aí colaboração para tentar fazer a primeira intervenção no prazo de até 10 minutos, e depois a gente poder fazer aqui os encaminhamentos. Então eu quero chamar aqui para poder fazer uso da palavra o companheiro Elite Fátima dos Santos, diretor-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Informais. Seja bem-vindo ali, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, deputado, bom dia a todos. É muito importante esse momento que a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui, nessa casa, para estar começando, dando início a rediscutir uma questão das mais importantes hoje na cidade de Belo Horizonte. Porque eu enganjei nessa luta em 1982, quando nós fundamos a primeira entidade representativa dos camelôs de Belo Horizonte, a Associação de Defesa aos Camelôs. Logo em seguida, nós fundamos o Sindicato dos Camelôs. E aí passamos a discutir com o Poder Público aquilo que era de bom, para que nós pudéssemos levar o sustento para os nossos lares. Foi uma convivência muito harmoniosa naquela oportunidade com o Poder Público, com a Câmara Municipal e também com a Assembleia Legislativa. Como é de conhecimento nosso, se renovam os mandatos. Então, de quatro em quatro anos, a gente tem renovação de mandato ou recondução de mandato. E cada um tem uma visão a respeito do exercício de atividades em logrador público. Então, em 92, nós tivemos a licitação, a primeira licitação em Belo Horizonte a respeito dessas atividades. E houve o licenciamento dos camelôs e o engajamento para que eles trabalhassem em barracas padronizadas. Em 2003, com a elaboração do Código de Posturas do município de Belo Horizonte, foi instituída uma operação urbana. ao nosso ver, que exerciam aquela atividade no logrador público muito injusta, que instituiu a operação urbana, que criou os shoppings populares em Belo Horizonte. Nós, que exercíamos a atividade em vários setores de Belo Horizonte para levar sustento para nossos lares, fomos enganados e prejudicados. Por que fomos enganados? Porque nós fomos remanejados do nosso local de trabalho, onde nós fomos licitados para exercer aquela atividade. por incrível que pareça, foi a primeira vez que se licitou atividades em logrador público no Brasil, foi em Belo Horizonte, depois se estendeu a outros estados, em qual eu até participei em São Paulo, de congresso, de seminários, para a legalização dos trabalhadores de lá. e, na época, a lei de legalização, que era a lei de licitação, nos presenteou com o credenciamento através daquela legislação da época. Foi em 92. Nós fomos licitados. Quando foi em 2002, instituir a operação urbana para criar os shoppings populares, e aí nós fomos atropelados, porque foi desrespeitado o nosso licenciamento e foi desrespeitado o exercício da atividade. E nós fomos, em comum acordo, remanejados na marra para os shoppings populares. Alguns companheiros tiveram a felicidade de ir para alguns shoppings no início que teve viabilidade comercial. Outros não. Aquelas doninhas que vendiam colorau, tempero, morreram. E morreram porque a maior doença que mata no mundo é o desgosto, é a depressão. a maior doença que existe, se a pessoa entrar em depressão e se ela não tiver bastante fé em Deus, não tem outro jeito, ela vai para a vala. Então, aquelas doninhas que vendiam colorau, tempero, arrecadavam 20, 30 reais para levar o pó de café, o arroz para dentro de casa, o óleo, é fato. Vieram a óbito, porque não tiveram, como é que elas iam entrar para dentro de um shoppings popular para pagar aluguel, onde nós tivemos que colocar porta e piso, uma maior agressão que eu já vi na minha vida, nós tivemos que colocar nos prédios públicos uma operação urbana que toda a sociedade belo-horizontina fechou os olhos para aquele ato desastroso, mas que tinha o poder ganencioso por detrás, tinha a especulação urbana por detrás, tinha o potencial construtivo por detrás. E nós não tínhamos conhecimento disso, nós éramos leigos nisso. Então, veio o poder construtivo com a antiga cervejaria antártica, com o antigo prédio morto da Mesbra e outros setores que foi entregue à cidade para que se constituísse operação urbana. E nós tomamos um tapa que pelo menos 50% dos companheiros vieram a óbito, porque nós tivemos que ir por piso, tivemos que ir por porta de aço, nos prédios mortos da cidade, para depois nós mesmos pagar aluguel. e muitos locais desses, como foi o Shopping Tocantins, Shopping Caitées e muitos outros, até Shopping de regionais, o projeto nasceu morto. Eu, por exemplo, numa perseguição política, que eu era presidente do Sindicato de Trabalhadores da Economia Informal, eu fui sorteado de forma maligna para o terceiro andar do Shopping Caitées, sem nenhuma viabilidade comercial. Eu fui lá, olhei, nunca exerci atividade lá. E ninguém do poder público veio me perguntar como é que eu sobrevivi, como é que eu ia sobreviver com meus seis filhos. E, na época, quatro deles já fazendo o ensino médio para ir para a faculdade, eu me senti desesperado, porque de onde eu ia tirar sustento para os meus filhos pegarem a condução para dar continuidade ao estudo. E eu fui para o terceiro andar do Shopping Caitées, sem nenhuma viabilidade comercial. E assim que foi comigo, foi com vários companheiros. Era dever do poder público fazer uma capacitação, e não houve essa capacitação. Hoje existe, como é de conhecimento de todas as pessoas que passam e que residem em Belo Horizonte, o maior evento comercial da economia popular e informal, que é o Shopping Oiapoque. Hoje não tem 3%, não dá 3% da companheirada trabalhando naquele local. Hoje é um local que trabalha os asiáticos e os coreanos, chinês e coreano. Quer dizer, deram um cheque em branco para os chineses e coreanos para vender contrabando e usaram o nosso nome de camelô e ambulante. Lá não tem camelô e ambulante, porque nós perdemos duas vezes. Nós perdemos nosso espaço de exercer atividade e perdemos a competitividade, porque enquanto a gente ia buscar duas bolsas em São Paulo ou no Paraguai, eles vieram exercer atividade em Belo Horizonte autorizado com container de mercadoria. Então, nós perdemos duas vezes. Nós perdemos a competitividade e perdemos o nosso espaço. E não tivemos condições de pagar o aluguel fora da realidade, aquele aluguel maligno, fora da realidade, porque tinha um especulador imobiliário. Para ele foi um grande negócio, para vários proprietários de choque foi um grande negócio e, para nós, nós morremos na história. Então, nós viemos aqui hoje, através do deputado Cristiano, revigorar, buscar apoio dessa casa. Está havendo já uma vontade pessoal do prefeito Alexandre Calil, ele deu início novamente a revisar a questão do exercício de atividade em logrador público. Ele está promovendo a primeira licitação que vai localizar e autorizar os trabalhadores em via pública com deficiência visual e física. Está se expedindo o processo licitatório para para a orla da lagoa da Pampulha. Mas isso não contempla nós, está até bem intencionado, louvável, a porteira que passa um boi passa uma boiada. E é oportuno para nós, nós estamos aqui reivindicando a Comissão de Direitos Humanos através do nosso nobre deputado Cristiano da Silveira, porque agora é hora da gente remontar tudo, acolher quem quer sobreviver da atividade em logradouro público, reivindicar do poder público municipal e estadual que sejam feitas licitações para ordenamento de todos os setores da economia informal, porque hoje o desemprego é agravante em todo o Brasil e por que não dizer no município de Belo Horizonte? O desemprego está parecendo o desemprego que era de 90, 89, 90, 92, onde não se tinha trabalho, onde as pessoas de ensino médio pegavam-se para trabalhar como porteiro e faxineiro, porque não havia oportunidade e ele tinha que sobreviver, ou então ia para a economia informal. E hoje está acontecendo a mesma coisa, o desemprego desastroso. Então, é preciso que se faça cumprir a legislação legal, que é licitar todos os setores da economia informal. O que eu estou querendo dizer com isso nessa casa hoje? É que precisa licitar as bancas de jornais e revistas, porque fazendo a licitação de bancas de jornais e revistas, nós vamos abrir espaço, nós vamos abrir vaga para quem quer exercer atividade naquele setor. se abre licitação para o exercício de atividade dos pipoqueiros, que é uma das atividades mais antigas e mais bonita da história do brasileiro, que é a pipoca, pipoca tem em tudo quanto é lugar, em qualquer lugar que você vai, tem um vendedor de pipoca. Então, se abre a licitação, nós vamos estar dando espaço para a sobrevivência de vários companheiros. se abre a licitação para a venda de água mineral, água de coco, para os vendedores de fruta em veículo de tração humana. Então, a gente vai estar agregando e ordenando a cidade. Então, é necessário que se façam as licitações. Não como está sendo atribuído, porque está sendo atribuído aos deficientes físicos e visual. E os outros? E eu? Eli de Fátima dos Santos, camelô em Belo Horizonte há 52 anos. Alguém me perguntou como é que eu estou sobrevivendo, qual que é a minha atividade? Eu não tenho aposentadoria, eu não tenho benefício, eu estou proibido e aleijado de exercer minha atividade desde 2003 e agora se abre espaço no código de postura para que exerce atividades deficientes físicos e visual. E eu que exercia atividade legal, fui licenciado para o exercício daquela atividade, em 2003 foi proibido e não havendo viabilidade comercial no shopping popular, porque foi uma agressão aquela atitude do poder público e eu denunciei aqui nessa casa na época, eu tenho a taquigrafia todinha aqui na minha pasta, quando eu denunciei que aquele trem, que aquela atitude era errada e não ia dar certo para nós, os camelôs, e eu, como é que eu faço? O deficiente vai ser autorizado, parabéns, porque precisa mesmo, o visual e o físico. E o idoso, hoje eu me encontro com 64 anos, tomo remédio controlado, muitas vezes o remédio o SUS não oferece, eu tenho que comprar. E aí, eu vou sobreviver de quê? Aos 64 anos. Então, a licitação, ela tem que ser feita geral em Belo Horizonte, para quem realmente depende de exercer a atividade em logradouro público. Em 2002, nós tramitamos na Câmara, através do então vereador João da Locadora, que eu trago aqui até o jornalzinho Tutu na mesa, nós licitamos a regulamentação das atividades, de diversas atividades. Banca de Jornal e Revista, que não tinha preposto, conseguimos o preposto, carrinho de pipoca, nós conseguimos o carrinho de pipoca e o preposto, mas ficou faltando o exercício de água de coco, a licitação para água de coco, para pipoqueiro, para vendedor de água, para vendedor de bala e pipoca nas ruas. E agora é o momento certo, já que está havendo a abertura da prefeitura, nós gostaríamos, nesse momento, deputado, incluir que seja uma licitação para todos que comprovadamente, através de um levantamento socioeconômico, que depende e precisa do exercício dessa atividade, que se asse espaço para todos, porque a cidade não é só a orla da Pampulha, não, Belo Horizonte é dividido por regionais, então se faça licitações para todas as regionais, para que possamos adequar e localizar os trabalhadores que necessitam de exercer atividade de forma legal e nós temos uma origem, o Belo Horizonte, o Mineiro, nós temos uma origem, aonde a gente chega, que eu já rodei boa parte do Brasil, nós somos respeitados, porque nós só queremos uma coisa e pedimos ao poder público uma coisa, nós não temos por costume pedir dinheiro nem nada não, nós temos por costume o Belo Horizonte e o Mineiro pedir para exercer atividade legal para trabalhar, aonde o Belo Horizonte e o Mineiro chegam, todo mundo lá fora quer pegar o cara, porque sabe que nós temos como origem trabalhar, nós temos, nós trazemos isso dos nossos pais, dos nossos avôs, nós exigimos o nosso exercício do sustento, então nós queremos nessa casa hoje, solicitar do deputado que enganje isso para nós, não é só nessa audiência não, que enganje isso para que nós possamos fazer semanal, mensal, quinzenal, semestral, até nós chegarmos aos objetivos que é licitar e abrir espaço para o exercício de atividade das pessoas que todas elas dependem do exercício dessa atividade para sobreviver de forma legal. Essa é a minha primeira intervenção nessa reunião de hoje. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, senhor Eli. Quero aproveitar aqui e convidar com a mesa o senhor João Bosco, o João da locadora, participar conosco aqui do debate dessa nossa audiência de convidados. Dando sequência, eu vou passar a palavra agora para o Rogério Teixeira dos Santos, presidente da Associação dos Pipoqueiros Microempreendedores. Bom dia, vossa senhoria e senhor deputado, como toda a casa. Meu nome é Edvaldo José Roberto, estou exercendo a função de diretor da Associação dos Microempreendedores de Minas Gerais. Estamos aqui por uma questão em que... Um minutinho, gente. Uma questão que a Prefeitura não está ainda respeitando o direito que nós temos para trabalhar, o qual a lei eu vou passar à vossa senhoria e ao senhor deputado, até formalizada pela Câmara, assinada pela vossa senhoria, senhor João da Alocadora. Foi uma luta muito grande, vencemos, e a Prefeitura desconhece, então, essa formalidade. E, instruindo os fiscais das regionais, é o seguinte, eles passam nos locais, exibem a multa, mas, às vezes, nem precisa que a gente assine. Eu, pelo menos, recebi em casa a informação, fui no BH Resolve, justifiquei a multa e pedi para aguardar na faixa de 30, 60 dias. Voltei para saber, está em andamento. Daqui a pouco, eu recebo uma notificação do Serasa que eu estava protestado, como estou, vou apresentar aqui a vossa senhoria, a documentação, de que eu estou protestado em dois cartórios de Belo Horizonte por não cumprir, realmente, o pagamento das multas. Olha, isso, sinceramente, é um fato que constrange a gente, não é? Então, estamos aqui adiante da Assembleia para que as autoridades nos concedam uma viabilidade para que possamos trabalhar e ainda adequar essa licitação tão sonhada e esperada que estamos aí para receber em Belo Horizonte, que foi negada pelo senhor Márcio Lacerda. ele ficou com ela oito anos engavetada, terminando o mandato dele, ele informou, chamou o presidente da associação e falou que ele ia passar para o sucessor porque não dava tempo para ele. Mas fomos felizes que o Alexandre Calil está solidário, está concordando exatamente com a nossa necessidade de trabalhar e estamos também de acordo com a lei orgânica como também todas as pautas da lei. Não gostamos de trabalhar e não podemos trabalhar também legalmente, dentro de que tem paz e sossego para agradar a nossa clientela que é tão bela nos nossos belos antigos. Não é isso? E, portanto, eu vou passar aqui as mãos da vossa senhoria, senhor deputado, a documentação que eu tenho aqui para provar realmente a intolerância da prefeitura. senhor deputado, eu passo as mãos da vossa senhoria a lei que foi inclusive autorregada e assinada pelo senhor João da Alocadora, nosso futuro iminente vereador de Belo Horizonte novamente. E também, passo as mãos da vossa senhoria, as multas que eles considerem que nós estamos inegais para trabalhar, porque nem tanto o nosso alvará como microempreendedores e nem esta lei autorregada e assinada tem validade. E todas as vezes que eles passam, eles fazem a multa. E agora eles estão nem contactando com a nós, eles passam no local e nos multam como reincidentes. Então, eu deixo ao critério de vossa senhoria e contamos com o vosso apoio como de toda a Câmara e de todo o Belo Horizonte para que podamos ter paz para trabalhar e servir o nosso Belo Horizonte que é tão digno e tão grato para com todos nós. Aqui. Ok. Está recebido aqui os documentos, o Rogério? Vou pedir aqui a... Oi, de volta. Está recebido e eu vou repassar aqui para a nossa consultoria e ajudar a reproduzir para eu ficar aqui com as cópias. E aí, depois, no final aqui da nossa reunião, nós vamos fazer os encaminhamentos e propostas com relação a esse problema para ser enviado ao prefeito Calil. Ok? Deixo, em nome do nosso presidente aqui presente, o senhor João da Locadora, como a nossa diretora Lohane, toda a associação, em nome de toda a associação, o nosso muito obrigado por esse acolhimento que estamos tendo aqui na Assembleia. Esperamos que, realmente, a gente teremos uma positividade para que todos nós teremos... Obrigado, Edvaldo José Roberto. Vamos passar agora a palavra para o Rogério, não é? Rogério, sim, presidente da Associação dos Pipoqueiros Microempreendedores, para fazer uso da palavra. Depois vai ser o Jarbas. Eu só quero aqui anunciar a presença dos alunos do quarto ano do Colégio Cristão Crescer. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, alunos, professores, comunidade escolar, que é a Comissão de Direitos Humanos. Viu, gente? Hoje nós estamos conversando sobre os trabalhadores autônomos de Belo Horizonte, de logradores públicos, das ruas, das praças, que vocês conhecem bem, os pipoqueiros, os carrinhos de cachorro quente, os picolés. Então, nós estamos fazendo aqui uma discussão para ajudar a melhorar as condições de trabalho desses profissionais que oferecem para vocês, para a família de vocês, para o cidadão, alimentos de qualidade, as guloseimas. Quem que não gosta de uma pipoca? Vocês gostam de pipoca? E de picolé? E de cachorro quente? Então, é isso que nós queremos falar para o prefeito, que a população gosta e isso ajuda os nossos trabalhadores a manter e sustentar as suas famílias. Está bom? Obrigado pela presença e eu vou passar agora para o Rogério, que é o presidente da Associação dos Pipoqueiros Microempreendedores de Belo Horizonte. Bom dia, deputado. Bom dia, João Locador. Bom dia a todos. Nós estamos aqui. por causa da licitação, que até hoje não saiu, que o Márcio Lacerda engavetou. E nós somos 310 pipoqueiros. Entendeu? Eu tenho 30 anos de trabalho na rua. Quanto pipoqueiros? É 310 pipoqueiros. Na associação. E nós vêm nessa luta, não é de hoje. E, às vezes, a gente chega na rua para trabalhar, os fiscais falam que não podem trabalhar, muita gente vai embora, que é o pão de cada dia que nós temos para levar, o que nós sabemos fazer é pipoca. Então, aí a gente fica... fica perdido, que a gente sai de casa para levar o pão de cada dia, chega para trabalhar, o fiscal não deixa, a gente chega em casa triste, a criança da gente não tem um lei para a gente comprar, entendeu? O que o nosso serviço, o que nós sabemos fazer é pipoca. E nós estamos precisando, ele diz, fazer a licitação para a gente trabalhar mais, trabalhar mais tranquilo na rua, entendeu? Não trabalhar com medo, pegar o carrinho de pipoca, sair para o ponto com medo de fiscal, entendeu? Só isso aí que eu queria falar. Ok, obrigado, Rogério Teixeira. Vamos dar sequência aqui. Com a palavra, o Jarbas. Jarbas Aredes Júnior, Projeto Vida. Bom dia a todos, bom dia, deputado Cristiano Silveira, bom dia aos demais companheiros. Inicialmente, deputado, eu gostaria de parabenizar o senhor pela reeleição e pelo trabalho realizado nessa Comissão de Direitos Humanos e desejar que o senhor tenha muita força e muita iluminação para os trabalhos que virão, já que Minas Gerais é o berço histórico da liberdade, igualdade, fraternidade em Minas Gerais e o futuro que se apresenta para a gente no aspecto social e político para os próximos quatro anos não se apresenta de uma forma muito louvável, não. Então, acredito que o senhor vai ter que ter muita força, muito trabalho e muita iluminação daqui para a frente para que Minas continue com a sua tradição em cima dos trabalhos de liberdade, cidadania e igualdade. E também muito obrigado por ter convocado essa reunião, por estar aqui hoje escutando a demanda desses trabalhadores específicos, que é a situação dos trabalhadores em lograduouro público da cidade de Belo Horizonte. Inicialmente, deputado e demais presentes, o Projeto Vida nasceu de uma inspiração da irmã Maria do Carmo, que está presente conosco aqui hoje, dentro da igreja de Nossa Senhora da Conceição, lá do bairro Lagoinha. E o trabalho dela, junto com a militância de grandes pessoas, como o Germano, que é atual vice-presidente da nossa associação, conseguiu reunir várias pessoas que tinham interesse comum no bem social, no bem-estar social, nesse estado de bem-estar social que estamos todos buscando aí e que, infelizmente, parece que vão dar alguns passos atrás em relação a isso. E formamos, então, há mais ou menos cinco anos, o Projeto Vida, que agora, em agosto, fez quatro anos de associação regularmente constituída. A intenção nossa do Projeto Vida é regulamentar a situação do trabalhador que, diferentemente dos nossos companheiros que estão aqui hoje, eles estão, como uma das inúmeras coisas que eu aprendi com a irmã Maria do Carmo, é essa alegoria que eu acho muito boa e eu sempre a repito, que a gente ajuda a pessoa que está a um passo de cair. Ele ainda não caiu, ele ainda não é um morador de rua. e também não se assemelha ao trabalhador que, quando a gente vai levar as demandas para a prefeitura, a prefeitura considera como camelô, porque o camelô é aquele trabalhador que vai se assemelhar mais a um comerciante que tem um estoque, que tem entrada e saída e tal. O nosso público-alvo do Projeto Vida não é esse, o público-alvo do Projeto Vida é o cara que pega 10 reais e tem que fazer ele virar 20, para ele ter 10 reais para trabalhar amanhã e 10 reais para comer. Então, é um passo antes da queda. Ele não é o morador de rua, ele é o cara que ainda tem condição e força de vontade para trabalhar, mas que, por questões sociais, de leves deficiências, de características pessoais mesmo, não estão capacitados para trabalhar num trabalho formal, num trabalho de carteira assinada, enfim. Então, o nosso público-alvo é esse. Nosso projeto, diferente dos companheiros aqui, que são eles mesmos representando, eles se organizaram entre grupos de pares para ter uma representatividade junto ao poder público para tentar regulamentar a atividade deles. A gente é um pouco diferente, a gente é um grupo de voluntários que se organizou para tentar ajudar a essas pessoas que não conseguem sequer se organizar. ainda hoje, a gente vai ter uma reunião com o Ministério Público, o doutor Mário, que é o promotor de direitos humanos, a respeito de uma situação que aconteceu ali no cruzamento da rua Itapcirica com a Avenida Antônio Carlos, logo debaixo da passarela, em que os fiscais da prefeitura abordaram alguns trabalhadores nessas condições que a gente defende, trabalhadores lá vinculados ao nosso projeto, e não só apreenderam a mercadoria, mas furtaram, roubaram, porque foi com uso de violência, roubaram os pertences, roubaram carteira de identidade, fone de ouvido, celular, 100 reais. Entendeu? Então, é um crime praticado com a chancela do poder público. Isso é uma coisa absurda. O que é feito ocorrência? O que é isso tudo? A gente vai ser ouvido hoje no Ministério Público a respeito disso. Fizemos todos os procedimentos, denunciamos ao Ministério Público, denunciamos à prefeitura, e qual foi? Qual foi a outra, irmã? Foram três. Ministério Público, Prefeitura. Irmã, qual foi a outra denúncia? Ministério Público, Prefeitura. Defensoria Pública. Exatamente, Defensoria Pública. A gente vai ser ouvido hoje a respeito disso e, só para ilustrar a situação, na hora que a gente estava vindo para cá, a gente estava conversando sobre isso, um dessas vítimas, na hora que a gente conversou com ele, falando que vai ter lá, que ele tem que comparecer hoje, a pergunta que ele fez para a gente foi a seguinte, o promotor vai devolver meus CDs? Então, isso demonstra a vulnerabilidade dessas pessoas, a dificuldade até de compreender a situação. A gente está indo lá para denunciar um crime, para que isso não volte acontecendo. Quer dizer, necessariamente, ele vai ter os CDs dele de volta, até porque essas apreensões são feitas sem o preenchimento do competente alto de apreensão. Entendeu? É furto mesmo. Certamente, as mercadorias são divididas, repartidas entre eles. o nosso companheiro Germano tem uma sorveteria e as pessoas vão lá, esses trabalhadores vão lá, pegam picolé e saem pelas ruas vendendo. São apreendidos não só a mercadoria, mas todo o equipamento, o aparato usado. Então, eles apreendem os carrinhos de picolé e, daí, há dois, três dias, você vai entopar tudo e compra o carrinho de volta, o carrinho apreendido pela prefeitura, pelos ciscais da prefeitura. E esses ciscais, especificamente, são os ciscais de colete azul, que são terceirizados. Então, aí, outra arbitrariedade, porque exerce atividade típica de Estado e não são concursados. Não tem o preparo devido, não tem a chancela devida do poder público para estar exercendo essa atividade e comete essas várias arbitrariedades aí. Então, a situação nossa difere um pouco dos demais companheiros aqui presentes. O grupo que a gente defende difere um pouco e, toda vez que a gente vai na prefeitura, que tem oportunidade de conversar lá, eles sempre vêm com o mesmo discurso, vocês querem ser responsáveis pela volta do camelô, vocês querem o camelô de novo na rua. Essa política que, desde a gestão do Marcio Lacerda, optaram por chamar de política higienista. Que nome que é esse, gente? Pelo amor de Deus, higienista como assim? Higiene como? Está querendo limpar o quê? Está querendo limpar o trabalhador que trabalha? Entendeu? É absurdo. Então, toda vez que a gente vai conversar lá, eles vêm com o mesmo argumento que é vinculado à questão dos camelôs, ao contrabando, apesar de, como muito bem foi dito pelo Eli, a prefeitura, com esse projeto dos shoppings populares, ele regulamentou, deu chancela para o contrabando, que antes era feito lá pelos camelôs, pelos colegas lá do Eli, por ele mesmo, indo lá para São Paulo buscar duas malas de produtos e hoje vem direto da China em container. Cortou o atravessador, tirou o camelô, tirou o nosso povo da rua e colocou gente que a gente sabe lá de onde veio. E não que, não de forma alguma, colocando uma barreira na situação da imigração, nada disso, longe disso até, mas a ideia é beneficiar o nosso povo aqui, entendeu? Não pode deixá-los excluídos. Enfim, o trabalho do Projeto Vida é esse, eu agradeço muito pela oportunidade de a gente estar discutindo isso aqui, a gente vai precisar muito do apoio do senhor nesses próximos quatro anos aí, não só em relação ao Projeto Vida, não só em relação ao trabalho no logradouro público, que é, utiliza-se da lei municipal para barrar uma situação que é legítima, que é garantida constitucionalmente que é o direito ao trabalho, mas em relação a todos os outros aspectos, porque a gente não sabe o que está por vir. Muito obrigado. Obrigado, Jarbas. Aos meninos aqui do Colégio Cristão Crescer, nosso abraço, bom dia, bem-vindos, viu? Voltem sempre, viu, gente? Queremos vê-los aqui de novo. A presidência suspende os trabalhos por tempo determinado. Vice-presidente da Associação dos Pipoqueiros para compor conosco a mesa, também fazer que o uso da palavra, dentro da proposta da nossa audiência. E depois, para fazer o fechamento, o senhor João Bosco, o senhor João da Locadora, nosso ex-vereador de Belo Horizonte. Lohan, você tem a palavra? Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria falar um pouco da trajetória dos pipoqueiros hoje. Há mais de 40 anos, a prefeitura de BH não abre licitação para que possa estar regulamentando a atividade dos pipoqueiros na rua. então, a gente resolveu criar essa associação. E, nessa associação, a gente colocamos lá como microempreendedor, que a gente tem um MEI, e, com esse documento, nos dá o direito de estar trabalhando no logradouro público. Mas, hoje em dia, a prefeitura fala que não, que a gente não tem esse direito, que o MEI é para a gente trabalhar da porta para dentro. Então, com isso, a gente vem tendo a perseguição de fiscalização de guardas municipais e, também, com um certo tipo de demanda. A gente vem sempre cobrando a prefeitura, mas sem êxito. Há pouco tempo, a gente esteve lá com o secretário José Mauro, ele falou que estava em andamento, com uma licitação e tal, mas não nos deu para a gente um respaldo de a gente ter o direito segurado, porque vai ser uma licitação aberta. Então, ou seja, para quem tem mais tempo de rua, não vai ser garantido aquilo, de a gente ter o direito de dar licença. Então, a gente vem para poder garantir nosso direito de estar levando o pão de cada dia para a nossa casa e não perder o respaldo de estar trabalhando na rua, no logradouro público, como pipoqueiro, ambulante. O que é Lohane? Obrigado. A presidência, então, passa a palavra agora para o senhor João Bosco, representante dos movimentos dos trabalhadores em logradouros públicos, o MTLP. Bom dia para todos. Na pessoa do Cristiano, cumprimentar também aqui a Lohane, nossa vice-presidente da associação, cumprimentar o Jarbas, nosso... você agora é secretário? O que você é lá agora do Projeto Vida? Colaborador. Colaborador. Nosso ex-presidente, colaborador do Projeto Vida, o Rogério, presidente da Associação dos Pipoqueiros Microempreendedores, e o Eli, que também representando o CIDTEM, CINTEM, trabalhadores da economia informal. Bem, o que nos traz aqui hoje, deputado Cristiano Silveira, a nossa vontade, a nossa luta de que a Prefeitura cumpra com, aplique com justiça o que está previsto no Código de Postura. Porque o Código de Postura hoje traz possibilidades para regulamentarmos o trabalho daqueles que exercem atividade em lograduou do público, mas o poder público parece não ter muito interesse em regulamentar essa atividade na cidade de Belo Horizonte de forma que atenda todo o município e uma expressiva quantidade de trabalhadores. a gente vê quando acontece alguma intervenção do poder público, ela é muito pontual para alguns dos segmentos. E o objetivo do Movimento dos Trabalhadores em Lograduou Público, o MTLP, é justamente congregar, unir todas as entidades representativas das atividades desenvolvidas em lograduou do público. Então, é tentar, junto ao poder público, que ele promova na cidade de Belo Horizonte aquilo que está previsto no Código de Postura, aplicar de forma justa o que está no Código de Postura, que são os artigos que tratam das atividades no lograduou do público, principalmente, que é o objeto dessa reunião, da atividade exercida em veículo de tração humana. O que é o veículo de tração humana? São aquelas pessoas que vendem num equipamento, com um determinado equipamento que tem rodas, que é movido por pessoas, daí o nome tração humana, para a venda de alguns produtos, alguns tipos de produtos alimentícios no município de Belo Horizonte. Nós temos aqui, por exemplo, os pipoqueiros hoje, que é uma grande fatia, é um desses alimentos previsto no Código de Postura, que pode estar sendo vendido na tração humana, mas, além da pipoca, tem outros, tem o sorvete, tem o picolé, tem o algodão doce, tem o doce, tem a água de coco, enfim, uma gama, churros, o praliné, tem uma gama enorme de produtos que podem ser vendidos. E nós entendemos que essa atividade, ela pode ser ampliada na cidade, gerando muitos postos de serviço na cidade, contemplando muitos trabalhadores, que muitos deles já exercem informalmente a atividade na rua, e outros tantos que poderiam entrar, que têm uma condição econômica precária, está aqui o Projeto Vida, que representa essa organização desse perfil de trabalhadores, que precisa muito do nosso apoio, e que seria, talvez, uma bela oportunidade para muitos deles de ter também a condição de trabalhar na rua de forma organizada e formalizada junto ao poder público. Nós, do MTLP, já oficiamos por duas vezes a prefeitura, a primeira vez na pessoa da secretária Maria Caldas, que é a secretária municipal de serviço urbano, e que não atendeu o nosso pedido de receber o movimento para discutirmos com ela essas possibilidades de viabilizarmos atração humana na cidade de Belo Horizonte de forma mais ampla, e depois, não obtendo sucesso com a secretária Maria Caldas, nós procuramos o próprio prefeito de Belo Horizonte, solicitando a ele uma audiência para que o movimento fosse até a prefeitura, expor a nossa proposta, o nosso plano, dizer para ele da nossa vontade e da necessidade de termos essa atividade ampliada na cidade, já que o Código de Postura permite essa atividade instalar no Código de Postura como uma das nove atividades possíveis de serem exercidas no logradouro público, ou seja, nas ruas de Belo Horizonte, gerando postos de trabalho, ajudando até mesmo na segurança, porque você passa a ter um trabalhador na rua em lugares que às vezes não tem tanta segurança, você passa a ter uma pessoa ali estabelecida, uma pessoa que conhece a cidade, que dá uma informação, que é um ponto de referência, não é só também a questão do posto de trabalho, acaba que é que esse trabalhador de rua que exerce essa atividade no logradouro, ele acaba sendo um amigo da sociedade, da comunidade, e quebra muito aquele mito que na rua não tem nada que presta, não, na rua tem inclusive os trabalhadores que levam o pão para casa como falou o Rogério, que vai lá, vende sua pipoca e ele tem que vender todo dia, senão os meninos dele não comem, não tem o leite à noite lá para levar para casa. Então, o que nós precisamos, Cristiano, é diante da inércia da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nós precisamos chamar o poder público municipal na responsabilidade para que ele, de forma organizada e respeitando a lei orgânica do município, respeitando o estatuto da cidade, ele inclua a participação da sociedade civil, das entidades representativas, dos diversos segmentos que exercem atividade na rua, num debate público, popular, para que, juntos, poder público, com a participação dessas entidades, nós consigamos chegar lá na frente com uma proposta viável de inclusão, primeiro, de regulamentação dessa atividade e de inclusão de uma parcela de trabalhadores que já se encontram na rua trabalhando, mesmo que informalmente, e de outros tantos que nós percebemos que têm vontade e que necessitam de um trabalho. Então, o que nós propomos, acho que é um ponto comum com as várias entidades aqui, e é um ponto comum dentro do movimento dos trabalhadores e do lograduoso público, é que, talvez, partamos daqui com uma audiência pública, talvez, um chamamento de uma audiência pública, para que, no âmbito dessa audiência pública, com a participação da prefeitura, das secretarias de serviços urbanos, de regulação urbana, que eles venham até essa audiência e apresentem para nós o que, de fato, eles têm de plano, o que o poder público tem de plano para essa atividade na cidade de Belo Horizonte. Porque esse governo que está posto, que governa hoje Belo Horizonte, ele ainda não apresentou para a sociedade qual que é o plano dele para essas categorias na cidade de Belo Horizonte. Porque o Código de Postura prevê o exercício das atividades, mas depende do poder público regulamentar. E o que nós observamos, que é uma falta de vontade do poder público de regulamentar do ponto de vista mais, do ponto de vista geral, mas bem elaborado com a participação popular. E isso nós estamos sentindo falta. Isso é uma coisa ampla e incluindo significativamente esses movimentos que estão aqui, mas alguns outros que não estão presentes, mas que na audiência pública com certeza estarão, incluir todas essas entidades num único debate sobre o trabalho, o exercício dessas atividades no dia a dia das ruas de Belo Horizonte. Para nós afastarmos essa visão antiquada, antiga e perversa de que nas ruas não tem nada que presta. Tem sim, tem o trabalhador que é pai de família, que sobrevive da rua, muitos precariamente vendendo almoço para comprar a janta, que é o último recurso que eles têm, mas que ainda sofre com a fiscalização, porque não estão devidamente formalizados, legalizados por dentro do poder público. E o pior de tudo é que existe essa possibilidade da legalização, da formalização. Portanto, fica a... nos dá a entender que isso não acontece, que essa formalização, essa legalização não acontece, porque o poder público simplesmente não tem a vontade de fazer. E nós não podemos deixar que meramente por vontade, se é algo previsto em lei, que as coisas deixem de acontecer. Então, essa é a nossa proposta, deputado, para que saiamos daqui com uma... aqui uma sugestão de uma audiência pública envolvendo e convidando para estar nela todos os trabalhadores de rua de Belo Horizonte, aqueles licenciados, aqueles não licenciados e aqueles que cobram da prefeitura uma... uma resposta para a regulamentação do capítulo das atividades exercidas em logador do público que estão previstas no Código de Postura. É isso. Obrigado, João. Muito pertinente aqui a sua exposição. E eu acolho, acolho a proposta de fazermos aqui uma audiência pública com a presença da prefeitura, a presença da Câmara, a presença dos trabalhadores, para a gente tentar avançar. de toda maneira, nós teremos uma reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos às 15 horas, que poderemos já aprovar esse requerimento nessa reunião, mas eu acho também que nós poderíamos aqui encaminhar a nota taquigráfica dessa audiência para o presidente da Câmara Municipal e também para o prefeito, para que ele tenha ciência do que foi debatido nessa audiência com convidados. E depois, posteriormente, nós faremos o convite a eles para a audiência pública. São dois movimentos que eu acho que é importante. Algumas lutas, nós temos que ter um grau de insistência até que elas consigam ter o efeito que a gente precisa. Mas dizer aqui para os companheiros e companheiras que, da parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, tem a nossa solidariedade, projeto Vida, para a gente construir uma agenda de trabalho em conjunto. Entendemos que tem legalidade pelo projeto que foi aqui encampado por V. Exª na época como vereador em Belo Horizonte, alterando o código de postura, então tem legalidade, tem legitimidade, a necessidade do trabalho, o espaço possível de trabalho. Então, na minha visão, isso tem e é oportuno por causa da crise que nós estamos vivendo. A necessidade da geração do emprego, da renda, a necessidade da subsistência no momento de uma crise tão grave como essa faz com que isso se torne urgente. Então, por isso que eu quero pedir a consultoria para preparar para mim à tarde, que a gente possa votar, um requerimento encaminhando a nota taquigráfica ao prefeito Alexandre Calil, pedindo providências conforme aqui as denúncias ou reclamações, apontamentos feitos aqui durante essa reunião com relação à abertura, especialmente de um novo processo licitatório com as mais diversas atividades que são possíveis de exercício dentro dessa nova lei e também para que a Câmara Municipal tenha ciência e possa nos ajudar nesse processo de fiscalização. E o terceiro, a realização de uma audiência pública, não tendo efeito às ações imediatas que nós estamos propondo. A partir da reunião de hoje, a audiência se torna um segundo momento e aí podemos fazer, sabe, João, um evento mais amplo com todos os trabalhadores do Belo Horizonte, aqueles que já estão e aqueles que pleiteiam estar na formalidade para poder trabalhar. Porque, você veja bem, o que é possível de renda, vamos dizer assim, de um carrinho de pipoca num dia, numa semana ou num mês, é pouco. A gente sabe que é um produto barato e você teria que vender pipoca para caramba para você poder ter uma renda alta. E só aqui, do Edval, se a gente for somar aqui o saldo atual desses lançamentos, dessas cobranças aqui da Prefeitura, dessas penalidades, nós estamos falando aqui em quase 14 mil reais, não é isso? Como é que o pipoqueiro paga 14 mil reais? Tudo bem, autuado por estar exercendo sem a licença, mas não é um exercício legal, a atividade é legal, mas, porém, precisa da licença. Agora, o município cria uma política muito restritiva, acaba fazendo uma reserva de mercado para um conjunto pequeno de em torno de 80 pipoqueiros, quanto você tem aí, só pela associação, mais de 300. e ali também, João, muito concentrado no hipercentro, e Belo Horizonte tem o quê? Nove regionais. Então, daria para a gente buscar um bom termo, permitindo que outras pessoas possam exercer o trabalho sem prejuízo de atrapalhar aqueles que já estão exercendo com essas licenças. Então, acho que esse que é o nosso objetivo. Estou falando especificamente do pipoqueiro, mas aplica-se para as outras categorias. Então, ok, esses são os encaminhamentos, acho que contemplam o movimento nesse primeiro momento, à tarde a gente aprova o requerimento, e depois eu quero combinar com os companheiros e companheiras a data da nossa audiência pública para continuar esse assunto, continuar o tema. E aí nós vamos trazer mais informações, aí nós vamos ouvir depoimentos de outros trabalhadores, que eu acho que é importante. Talvez a gente consiga fazer, talvez daqui a um mês, em dezembro, início de dezembro. segunda semana de dezembro. Possível, acho que sim. Vamos trabalhar nesse perspectivo. Então, eu agradeço aqui a presença de vocês e, de novo, reafirmo a disposição da Assembleia e da Comissão de Direitos Humanos em ser parceira nessa caminhada. Não é uma corrida curta, é uma jornada. Então, não é quando nós vamos alcançar o que nós queremos, mas até alcançar o que nós queremos e os trabalhadores precisam. Muito bem, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença do público, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra o trabalho.